E Jesus respondeu aos fariseus e disse, Digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando ia chegando, viu a cidade, chorou sobre ela, dizendo, Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Porque virão dias sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sob pedra, pois não conhecestes o tempo da tua visitação. Esses textos são muito relevantes à luz do que estamos vivendo nesses últimos momentos da história desse planeta. Jesus fez uma assertiva admoestação quanto à cegueira dos líderes judaicos de não discernirem os eventos que constituíam o tempo do fim naqueles dias. E hoje, estamos nós com os olhos mais abertos do que eles estiveram? Estamos nós conseguindo discernir os eventos que precedem a segunda vinda de Cristo? Nesta oportunidade, eu gostaria de meditar com vocês um pouquinho sobre o que Deus espera de nós nesses momentos trabalhosos em que estamos vivendo. Bom, queridos amigos, o meu objetivo não é aqui fazer uma dissertação sobre o coronavírus. Primeiro, que eu não me sinto qualificado para isso. Segundo, é que eu acredito que nos tornamos mestres em conhecer a causa e ação desse vírus, o coronavírus. O meu objetivo é simplesmente atender ao pedido de várias pessoas que entraram em contato falando para fazermos algum vídeo, alguma coisa relacionada a esse vírus, ao cerco de Jerusalém e qual a necessidade do povo de Deus nesse momento de crise. O nosso objetivo é só traçar alguns paralelos, mas antes eu gostaria de ler uma série de textos do Espírito de Profecia, onde Ellen White indica que, em momentos de dificuldade, o lugar em que o povo de Deus deveria estar vivendo é no campo, e não na cidade. Eu sei que muitas pessoas enfrentam uma série de dificuldades para saírem da cidade para o campo, mas a situação só tende a piorar. Se ano passado era difícil, esse ano vai ser mais. Se mês passado foi difícil, esse mês vai ser mais. Se hoje é difícil, no próximo mês e no próximo ano, mais difícil ainda será. Eu quero começar lendo com vocês um texto que está em Ciência do Bom Viver, página 365, e um segundo, na página 363, que diz Por que não residir nas cidades? A irmã White diz Segundo, Em todo o texto, As cidades estão se tornando viveiros de vícios, por toda parte se vê e se ouve o que é mal, e encontra-se estimulantes à sensualidade e ao desregramento. Avoluma-se incessantemente a onda da corrupção e do crime. Cada dia oferece um registro de violência, roubos, assassínios, suicídios e crimes inomináveis. Ciência do Bom Viver, 363. Então, esse texto diz que, na cidade, a sensualidade, violência, assassínios, suicídios, crimes inomináveis, é a rotina de todos os dias. E é por isso que Deus nunca planejou que seus filhos residissem nesses lugares. O que você deseja, salvar ou condenar o seu filho? Fundamentos da Educação Cristã, na página 326, diz Meus irmãos, quando você manda o seu filho para essas escolas das cidades, você está enviando ele, hoje até mesmo crianças, para um verdadeiro prostíbulo. Um lugar onde vai destruir qualquer traço de pureza do seu filho. Hoje, quantas meninas aí estão envolvendo em intimidade sexual em uma idade tão precoce? Isso é o resultado de más associações. Outro texto, Testemunhos, volume 8, página 101. Este é o tempo para que nosso povo leve suas famílias das cidades para localidades mais retiradas. Do contrário, muitos dos jovens e também muitos dos mais avançados em anos serão alcançados e capturados pelo inimigo, se estiverem vivendo em cidades. O lar adventista, página 137, diz Não há uma família em 100 que se tenha beneficiado fisicamente, mentalmente ou espiritualmente por residir em uma cidade. A proporção não é muito otimista. Nem uma em 100. Então em quantos teria uma? Sim, em 100 não tem nenhuma. Que a pessoa se beneficia mental, fisicamente e espiritualmente. Meus irmãos, uma igreja que tem os seus membros vivendo na cidade é uma igreja morta espiritualmente, fadada ao fracasso. Fadada a não ter condições de dar o alto clamor. Eu me recordo na minha última viagem agora ao Peru, Belile, no Cusco, região dos Andes. Pessoas do campo, simples, a maioria não tinha nem leitura. E nem falavam espanhol, falavam em Quechua, uma antiga língua inca. E um dos palestrantes à noite, enquanto conversava comigo, disse Silberino, eu acredito que o alto clamor vai começar a ser dado com essas pessoas desses lugares. Irmãos, são pessoas que não tinham nenhum tipo de vantagem temporal. Mas, quando se pregava para essas pessoas, via-se pessoas vivas, que eram definitivamente, de fato, tocadas pelo Espírito Santo. As pessoas hoje que vivem na cidade, que constituem as igrejas da cidade, são igrejas, infelizmente, que estão fadadas ao fracasso. Por isso que Deus diz que nenhum em cem que vive na cidade estão se beneficiando, nem fisicamente, nem mentalmente, nem espiritualmente. Continuando a citação, de lá da Adventista, 137, diz Fé, amor, esperança, felicidade, podem ser muito melhor alcançados em lugares afastados, onde haja campos, montes, árvores. Tirai vossos filhos dos cenários e sons da cidade, para longe do ruído e intrépido de bondes e carroças, e terão a mente mais sadia, pura. Será mais fácil levar o coração dos seus filhos à verdade da palavra de Deus. Então, se você quer ter mais êxito em alcançar o coração do seu filho, leva ele para o campo, para a rotina pacata, serena e, ao mesmo tempo, dinâmica, da roça, do campo. Uma mensagem urgente. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 355, 356, diz Irmãos, se o seu pastor falar para você que ainda não é tempo, não dê ouvidos. Falo muito sinceramente. Quem quer que seja, quem quer que seja, se disser para você, não é tempo, espere o decreto dominical, isto é mentira. Ellen White, repetidas vezes, escreveu Minha mensagem urgente é Tirai as vossas famílias da cidade. Retirai-se para os campos. Adquiram um pedaço de terra. Plantem o seu alimento. É tempo de ir para o campo. É tempo de abandonar as cidades. O comprar e vender será difícil. Hoje, muitos têm se levantado contra essa mensagem vital, que é estarmos em um local onde as condições sejam mais favoráveis para buscarmos a Deus. Olha esse texto. Outra vez, dizemos, Saí das cidades. Não considereis uma grande privação ter de ir para as colinas, montanhas, para o campo, mas buscai esse retiro, onde podeis estar sozinho com Deus para aprender sua vontade e seu caminho. Irmãos, o texto diz que nós não deveríamos considerar uma privação ir para o campo. Insisto com o nosso povo para tornar o trabalho de sua vida procurar a espiritualidade. Cristo está às portas. Por este motivo é que digo ao nosso povo, não considereis uma privação ser de convidados a abandonar as cidades e mudarmos para as zonas rurais. Não devemos considerar uma privação. Aí, nas zonas rurais, ricas bênçãos aguarda aos que delas se quiserem apoderar, contemplando as cenas da natureza, as obras do Criador, estudando as obras das mãos de Deus, imperceptivelmente sereis transformados à mesma imagem. O Lar Adventista, página 136, agora. As cidades estão cheias de tentações. Devemos planejar o nosso trabalho de maneira tal que conservemos nossos jovens o mais longe possível desses lugares. Não é nem estar ao lado. A palavra do Senhor diz que devemos estar o mais longe possível. Manter os jovens longe desses lugares. Por quê? Porque precisamos ter em mente o exemplo de Ló. Por causa da letargia de Ló, por causa da má escolha e uma decisão equivocada de Ló, ele condenou toda a sua família. E você? Será que não está correndo sério risco, meu amigo e minha amiga, de condenar a sua família? Você que é esposo, será que pela sua letargia e mornidão espiritual, falta de coragem moral de assumir o seu papel como sacerdote, você não está condenando a sua esposa e também os seus filhos? Você, esposa, por falta talvez de buscar ao Senhor também e não acompanhar o passo do marido, não está você contribuindo para a perdição do marido e do filho? Ao falar do tempo do fim, Jesus disse, olhai para a mulher de Ló. Esta mensagem tem muito vigor para nós hoje. Veja o que diz em Ravion Herald, de 11 de dezembro de 1900. A irmã White diz assim, Esta noite não pude dormir depois das duas horas. Durante o período noturno, estive em concílio. Estive insistindo, estive insistindo com algumas famílias para que se aproveitassem dos meios designados por Deus e saíssem das cidades para levar os seus filhos para os campos. Alguns eram negligentes, não fazendo decididos esforços. Irmãos, já nos dias da irmã White, ela estava insistindo com as famílias para que fossem para o campo. Os anjos da misericórdia apressaram Ló, sua esposa e filhas, tomando-os pela mão. Houvesse Ló se apressado como o Senhor desejava que fizesse e sua esposa não teria se transformado numa estátua de sal, se perdendo. Ló tinha espírito demasiado vagaroso. Não nos assemelhamos a ele, a mesma voz que advertiu a Ló de que devia abandonar Sodoma. Ordena-nos hoje, sai do meio delas, apartai-vos das cidades. Irmãos, a mesma voz está sendo dita hoje. E quem sabe nesse dia esta voz seja essa que você está ouvindo hoje. Ao assistir esse vídeo, a palavra do Senhor, meus irmãos, não a minha, é, sai do meio delas, apartai-vos das cidades, para não caírem no mesmo erro que Ló caiu. A cidade, meus irmãos, as cidades serão sacudidas. Veja o que diz Testemunhos Seletos, volume 3, páginas 114 e 115. Aproxima-se o tempo em que as cidades serão alvos dos juízos de Deus. As cidades. Dentro em pouco, as cidades serão terrivelmente sacudidas. Não importam quais sejam as dimensões ou solidez dos seus edifícios, nem quais as preocupações tomadas contra incêndios ou segurança. Quando Deus tocar esses edifícios, dentro de poucos minutos ou algumas horas, ficarão reduzidos a escombros. As cidades ímpias do nosso mundo serão barridas pela vassoura da destruição. Nas calamidades que agora atingem que agora atingem edifícios imensos e grandes distritos das cidades, Deus nos está mostrando o que irá acontecer em breve com toda a terra. Meus irmãos, não vamos dormitar. A mensagem é muito clara. Deus requer ação imediata. Deus requer ação imediata. Em risco de vida estaremos se não atendermos aos apelos divinos. Manuscrito 115 de 1907 declara o seguinte. De acordo com a luz que me foi dada, insisto com o povo para que saia dos grandes centros populosos. Nossas cidades estão se tornando cada vez mais ímpias e cada vez mais se torna evidente que os que desnecessariamente nelas permanecem fazem no ponto em perigo a salvação da própria alma. Meus irmãos, você que ainda está nos grandes centros, olha só, essa mensagem é para você, meu irmão. Aqueles que insistem em permanecer nos grandes centros populosos estão pondo em perigo a salvação da própria alma. E é exemplo de Ló também dos familiares. E os problemas são inúmeros. De que maneira a alma pode estar em risco? Por exemplo, o comprar e vender será difícil. E aí o que nós vamos ter que fazer para comer? Eu vou ter que transigir com a verdade. Eu vou ter que receber o selo na mão de Satanás. Por quê? Porque na cidade não tem o que comer. Nós estamos vendo um exemplo agora. Em pouco tempo as prateleiras dos mercados estão vazias. Não há comida. Aqui mesmo nas nossas cidades pequenas, Piuí, Capitólio, em Piuí, aqui, cidades pequenas, já estava tendo racionamento de alimentação. Capitólio só deixaram duas entradas principais com guarnições militares nas entradas e as outras entradas por estrada de terra foram fechadas. Colocaram montes enormes de terra que só dá para passar caminhando para ter controle de quem entra e sai. Meus irmãos, para esse mundo se tornar um caos e cada pequena cidade desse planeta se tornar um pequeno campo de concentração, não precisa muito tempo. Outro dia eu conversava com uma pessoa e ela dizia sim, mas Silberino, para a Constituição mudar a ponto de se privar o direito de liberdade religiosa das pessoas pode levar anos. Não se iludam. Em pouco mais de uma semana cidades emitiram decretos proibindo isso, proibindo aquilo e permitindo isso ou permitindo aquilo. Aqui mesmo em Capitólio, em três dias o prefeito lançou uma nota proibindo o funcionamento de hotéis, proibindo isso, proibindo aquilo, permitindo isso, permitindo aquilo. não iludam-se que é necessário existirem mirabolantes movimentos sociais pró ou contra leis para se estabelecer decretos. Não. Os homens poderosos desse mundo podem estabelecer isso em um único dia. O comprar e vender, meus irmãos, será difícil. Onde você vai conseguir o seu alimento estando na cidade? Aqui no meu campo, onde vivo, na minha frente, aqui tem abóbora, tomate, batata doce, tudo que até que nasceu sozinho. Onde eu jogo meu resíduo orgânico, vai brotando sozinho, vai nascendo. No campo ainda existe muita partura de alimento. No meu outro lado aqui tem um pomar enorme. A casinha que eu vivo é alugada, mas eu posso usar tudo isso. Aqui do lado tem uns 20 tipos de frutas. Os pés de frutas estão carregados. Graviola, pinha, acerola, estamos agora com goiaba, banana à vontade, abacate aqui do lado. Se eu for colher os abacates que tem nesses dois pés, vai dar umas 50 caixas de abacate. Está amadurecendo, caindo, eu não dou conta de comer tudo. Eu moro só, então eu não consigo comer tanto assim. Então, existe partura, meus irmãos. O pão só será certo, leiam lá em Isaías 33, o pão só será certo depois do fechamento da porta da graça. Antes disso, o nosso alimento vai vir da terra. Olha o que diz a carta número 5, de 1904. Bem depressa se aproxima o tempo em que o poder controlador do sindicato será muito opressivo. Repetidas vezes o Senhor tem dado instruções de que o nosso povo deve tirar as suas famílias das cidades para o campo, onde poderão fazer o quê? Olha que coisa maravilhosa, Rafael. Cultivar o seu próprio mantimento. Pois no futuro, o problema do comprar e vender será muito sério. Devemos começar agora, em 1904, a atender as instruções que francamente nos têm sido dadas pelo Senhor. Qual? Sair das cidades, mudem-se para as zonas rurais, onde as casas não são aglomeradas e onde estareis livres das interferências dos inimigos da verdade. Pessoas nas cidades têm sido sempre o plano especial de Satanás. Depois, olha em Gênesis 4. Em Gênesis 4, Caim matou Abel, mas ele sabia que não teria esta em destruir toda a linhagem santa matando. Então, inspirado por Satanás, Caim fundou uma cidade e chamou o nome dessa cidade Enoque, uma contrapassão de Enoque que viria mais tarde e que viria no campo. Nessa cidade onde vivia Enoque, nessa cidade por nome de Enoque teve início a poligamia e toda sorte de iniquidade que culminou na destruição do mundo antes de Luviano. Ou seja, a cidade sempre foi plano de Satanás pois nela ele a junta a regimento das pessoas para controlá-la mais facilmente. Manuscrito 85 de 1908 diz É o propósito de Satanás atrair os homens e mulheres para as cidades e para alcançar o seu objetivo inventa toda sorte de novidade e divertimentos toda espécie de provocação e as cidades da terra hoje vão se tornando como as cidades do mundo antes de Luviano. Devemos ter contínua preocupação ao vermos o cumprimento da palavra de Cristo assim como foi nos dias de Noé será também na segunda vinda do Filho do Homem. Mateus 24,37 Nos dias anteriores ao dilúvio inventou-se toda sorte de divertimento para levar homens e mulheres à negligência e ao pecado. Hoje Satanás está trabalhando com intensidade para as mesmas condições mas prevalecerem e a terra está se tornando corrompida. Pouco será respeitada a liberdade religiosa por professos cristãos pois muitos deles nenhuma compreensão tem das coisas espirituais. Nenhuma compreensão tem. Cristo está à porta. Manuscrito 85 de 1908 diz Quem será divertido? Eis a pergunta. Outra vez dizemos sair das cidades não considereis grande privação desde de ir para as colinas para as montanhas para os campos mas buscai esse retiro onde podereis estar sozinhos com Deus para aprender sua verdade e seu caminho. Irmãos parece loucura quando eu leio isso hoje a maioria do povo adventista quando se fala em vida no campo fala que quem ensina e vive isso é perfeccionista quando pinta-se esse quadro montanhas vales campos colinas o mundo fica encantado desejando viver isso desejando ter essa experiência e o nosso povo nos repudia por ensinarmos e vivermos isso isso é loucura insisto com o nosso povo para tornar o trabalho de sua vida procurar a espiritualidade Cristo está às portas por esse motivo é que eu digo ao nosso povo não considereis uma privação seres convidados a abandonar as cidades e mudar-vos para zonas rurais ali ricas bênçãos aguardam aos que delas se quiserem apoderar contemplando as cenas da natureza as obras do Criador estudando as obras das mãos de Deus imperceptivelmente seremos transformados à imagem de Cristo essa é a nossa esperança meus irmãos por que precisamos ser transformados à imagem de Cristo e com urgência por que primeiros escritos em 71 diz que somente aqueles que tiverem a imagem de Cristo vão receber o selo e por que é importante ter o selo por que o decreto dominical vem aí manuscrito 99 de 1908 o grupo dominical está se fortalecendo em suas falsas pretensões e isso significa opressão aos que se decidem observar o sábio do Senhor irmãos devemos colocar-nos onde possamos observar os mandamentos de Deus na sua plenitude ele disse seis dias trabalharás declara o Senhor e farás toda a sua obra mas o sétimo dia é o sábado o Senhor teu Deus não fará nenhuma obra desde o 20 verso 9 e devemos ter o cuidado de não nos colocarmos no lugar em que se torne difícil a nós e nossos filhos guardarmos o sábado se pela providência divina pudermos conseguir lugares distantes das cidades o Senhor quer o que façamos pois tempos turbulentos estão diante de nós o decreto dominical vem aí carta 90 de 1897 o mundo protestante criou um sábado idólatra no lugar em que deveria estar o sábado do Senhor e está andando nas pisadas do papismo por esta razão vejo a necessidade de o povo de Deus se mudar das cidades para os campos para lugares retirados onde possam cultivar a terra e produzir sua própria provisão assim poderão criar os filhos com hábitos simples e saudáveis vejo a necessidade de se apressarem para terem todas as coisas prontas para a crise que está por vir devemos seguir o exemplo de Enoque a irmã White fala que Enoque representa os santos dos últimos dias que vão ser trasladados exatamente como 144 mil a última geração a carta 192 de 1902 diz deve-se fazer o trabalho nas cidades partindo dos postos avançados disse o mensageiro de Deus não serão advertidas as cidades sim não porque o povo de Deus nelas reside mas ao visitá-las para adverti-las do que está sobreviver a terra ou seja o povo de Deus vai advertir a cidade mas não estará residindo nas cidades evangelismo página 77 78 diz como guardadores dos mandamentos de Deus temos de deixar as cidades como fez Enoque devemos trabalhar nas cidades mas não morar nelas Enoque evangelizava aqueles que aceitavam sua mensagem ele levava com ele para o campo e ali continuava o trabalho por isso que devemos elaborar sábios planos para divertir a cidade Eli White escreveu em Life's Cats na página 409 410 sair das cidades sair das cidades é a mensagem do Senhor que me foi dada virão terremotos virão enchentes e não nos devemos estabelecer nas ímpias cidades onde o inimigo é servido de todas as formas e onde com tanta frequência o Senhor é esquecido o Senhor deseja que tenhamos uma visão clara devemos estar pronto a discernir o perigo que significaria o estabelecimento de instituições nessas cidades ímpias devemos elaborar planos sábios para divertir as cidades e ao mesmo tempo morar onde possamos proteger nossos filhos e as nós mesmos das influências contaminadoras e corruptoras que nelas tanto prevalecem o campo meus irmãos vai ser nesses últimos dias um oásis em meu deserto mensagem escolhida volume 2 p. 357-358 diz o Senhor deseja que seu povo se mude para o campo onde se poderá estabelecer na terra cultivar suas próprias frutas e verduras e onde seus filhos poderão estar em contato direto com as obras de Deus na natureza minha mensagem é tirar vossas famílias das cidades mensagem escolhida volume 2 diz repetidas vezes tem o Senhor dado instruções de que nosso povo deve tirar suas famílias das cidades para o campo onde poderão cultivar os seus próprios mantimentos pois no futuro o problema de comprar e vender será bem sério devemos começar agora a atender as instruções que frequentemente não tem sido dadas sair das cidades para as zonas rurais onde as casas não são aglomeradas e estareis livres da interferência do inimigo meus irmãos esta situação tem se tornado real cada dia várias pessoas por causa desse vírus agora em momentos mais difíceis estão indo para o campo várias pessoas têm entrado em contato conosco pedindo oração outros pedindo orientação por exemplo algumas famílias que estão nos centros mais populosos aqui no Brasil onde existe um maior índice de contaminação muitos estão saindo meio que às pressas da cidade é claro que é melhor sair agora do que postergar mas se tivesse saído antes não teria sido melhor agora mesmo uma pessoa me enviou um áudio muito comovente de como tem sido drama para ela e sua família para sair da cidade eu vou até colocar um pedacinho aqui para vocês sentirem o drama dessa situação o áudio foi alterado só para preservar a identidade da pessoa então dá muito desespero eu sei que tem lugares que é real que eles estão mesmo impedindo o povo de seguir né a cidade de extrema mesmo na divisa de minas de fato eles não estão deixando entrar dentro da cidade estou vendo a mão livradora de Deus em todos os aspectos aqui sabe continuem orando pedem oração no grupo intercessão por todos nossos irmãos porque isso daqui é a saída de love é no último minuto realmente a gente não fez as coisas no tempo que deveria ter feito e claro agora tudo está resultando mais complicado mas a gente louva a Deus por nós estarmos saindo as coisas realmente mudaram drasticamente não sei quando que vai retomar enfim a gente está numa incógnita sem saber porque assim a gente viu que a coisa é eu não sei posso estar muito enganada né mas na reunião que a gente fez em família eu falei assim olha o que era o mundo o que foi nossa vida até aqui foi uma história daqui pra frente vai ser outra o que a gente viveu até aqui fez parte do passado resultado daqui pra frente é outra vida uma nova história como vocês puderam perceber não é uma situação nada agradável a incerteza a insegurança e talvez muitas vezes a falta de esperança pra outros tem sido a companhia diária de muitos brasileiros e outras pessoas de outras regiões do mundo não somente nesse áudio que vocês ouviram mas muitas outras pessoas que tem entrado em contato tem falado de funcionários que serão despedidos e essas pessoas que vão ser despedidas demitidas como vão sustentar as suas famílias a crise já está instalada agora sem emprego se não tem emprego não tem salário ainda com risco de doença a questão econômica vai forçar muitas pessoas a transigirem com a verdade por isso que não é seguro esperar para o último grande momento para tomarmos a decisão de ir para o campo a questão econômica vai ser sacudida quantas pessoas estão com grande preocupação porque certamente vão entrar em falência todos os funcionários da Gol por exemplo ela emitiu uma nota falando que se quiserem permanecer como funcionários vão ter que sobreviver somente com 30% do salário mas e o condomínio que continua tendo que ser pago e alimentação e outras despesas fixas que muitos têm talvez não vai ter entrada mas certamente a saída vai continuar tendo então se nós esperarmos para as coisas agravarem-se ainda mais para tomar a decisão pior será eu quero ler para vocês um texto que está em testemunhos seletos volume 2 na página 166 que diz não está muito distante o tempo em que com os antigos discípulos seremos forçados a buscar refúgio em lugares desolados e solitários como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era um sinal de fuga para os cristãos judeus assim o arrogar-se nossa nação do poder do decreto que tornou obrigatório o dia de repouso papal será também uma advertência para nós esse texto é um comentário de Lucas capítulo 21 versículo 26 que diz mas quando vi de Jerusalém cercada de exércitos sabeis então que é chegada a sua desolação verso 21 então os que estiverem na Judéia fujam para os montes os que estiverem no meio dela saiam os que estiverem no campo não entrem porque dias de vingança serão meus irmãos nós estamos falando aqui do cerco de Jerusalém que aconteceu no ano 66 no ano 66 Tito se tirou a cidade impedindo assim a entrada de alimento impedindo assim a saída dos judeus a fora do cerco Ellen White retrata isso no capítulo 1 de O Grande Conflito esta mesma cena também é pintada em Deuteronômio 28 e se você quiser ter uma visão mais ampla desse cerco tem um vídeo que o Rafa vai deixar o link aqui que fala justamente dos três cercos o primeiro Samaria onde as mães e os pais chegaram a comer os próprios filhos porque não tinham o que comer em 586 quando os judeus devoraram os próprios filhos porque também não tinham o que comer e quando no ano 70 comentado por Deuteronômio 28 os pais e as mães comeram os próprios filhos porque não tinham o que comer nenhum cristão genuíno Ellen White fala no Grande Conflito se perdeu no cerco de Jerusalém porque atenderam ao convite atenderam a advertência de que quando houvesse o cerco era para essas pessoas fugirem meus irmãos os horrores praticados dentro do cerco de Jerusalém é para deixar a nossa alma pasma por causa da falta de alimento e muitos tinham até dinheiro mas não tinham o que comprar será que o quadro não se repete? na Venezuela tem gente com recursos financeiros passando fome e isso pode acontecer aqui no Brasil também termos o dinheiro mas não termos o alimento para comprar referindo-se aos horrores do cerco de Jerusalém Ellen White diz no Grande Conflito 25 a profecia que Jesus proferiu concernente a Mateus 24 o cerco de Jerusalém era dupla em seu sentido ao mesmo tempo em que prefigurava a destruição de Jerusalém representava igualmente os terrores do último dia ou seja vai acontecer novamente na página 36 do Grande Conflito diz também a profecia do Salvador relativa aos juízos que deveriam cair sobre Jerusalém há de ter outro cumprimento do qual aquela terrível cena de desolação foi senão uma tênue sombra ou seja aquilo que aconteceu no passado de maneira limitada há de acontecer novamente porém agora de maneira mais agressiva no livro maior discurso de Cristo na página 120 a irmã White diz a ruína de Jerusalém era um símbolo da ruína final que assolará o mundo as profecias que tiveram parcial cumprimento na queda de Jerusalém tem mais direta aplicação aos últimos dias então aquilo que aconteceu de maneira tão terrível no cerco de Jerusalém vai acontecer de maneira muito mais intensa nesses últimos dias meus irmãos eu gostaria de propor para vocês a seguinte aplicação nós sabemos que o coronavírus definitivamente não se refere ao primeiro cerco aquele cerco que deveria servir de sinal para a fuga das cidades aquele cerco já aconteceu esse cerco preliminar indicando que era momento de fugir isso já se cumpriu em 1888 quando o povo deveria desde então não estar mais definitivamente na cidade nós estamos vivendo agora entre o primeiro cerco e o segundo cerco o sinal já foi dado então desde o primeiro cerco em 1888 como povo de Deus já deveríamos ter abandonado as cidades mas uma coisa eu acredito meus irmãos sabe o que vai acontecer depois desse coronavírus vai voltar à normalidade ouçam o que eu estou dizendo eu não estou profetizando eu não sou profeta vai voltar à normalidade por quê? porque Deus permitiu vir esta assolação desse vírus para nos advertir para vermos se estamos ou não preparados para enfrentar um decreto dominical irmãos hoje se sai o decreto dominical e o comprar e vender ficar difícil o povo o povo de Deus vai morrer de fome eu entendo que foi por uma questão de prudência e submissão às leis do país mas por exemplo em Belo Horizonte a igreja adventista pelo menos é o que saiu no jornal aqui em Minas foi a primeira a fechar as portas as outras ainda tentaram insistir um pouquinho mais forçar mas a igreja adventista foi a primeira a fechar a porta será que não vai acontecer o mesmo decreto dominical não não vamos fazer frente às leis do país não vamos fazer frente às leis povo que vai contra as leis irmãos quando sair o decreto dominical ainda que percamos a nossa vida nós vamos ter que fazer frente ao decreto e sabe em quais circunstâncias em circunstâncias de paz porque Daniel 8 Daniel 8 25 olha o que diz Daniel 8 25 e pelo seu entendimento fará prosperar o engano na sua mão e o seu coração se engrandecerá e com paz destruirá a muitos que vivem em segurança e com o que? com paz olhem o que diz o livro Verdade sobre os Anjos na página 267 olhem a página 267 do livro Verdade sobre os Anjos o mundo inteiro havia se convertido e estava em harmonia com a lei dominical exceto esse pequeno e débil povo que ousava desafiar as leis terrenas e as de Deus pretendendo ser as únicas pessoas corretas no mundo ou seja a lei dominical meus irmãos vai produzir um pequeno tempo de paz vai produzir um pequeno tempo de paz e nós vamos ter que falar contra esta paz olha só o que diz a meditação matinal Maranato o Senhor vem na página 207 diz assim a palavra de Deus declara que Satanás operará milagres fará com que as pessoas fiquem doentes e depois de repente removerá com seu poder satânico se referindo aos momentos finais vi que nosso povo em grande angústia chorando e orando pleiteando as infalíveis promessas de Deus ao passo que os ímpios se achavam ao nosso redor zombando de nós e ameaçando destruir-nos eles ridicularizavam nossa debilidade escarneciam da pequenez de nossos números ou seja vão ser tão poucos tão poucos que eles vão escarnecer de nós acusavam-nos de assumir uma posição independente da de todo o resto do mundo ou seja não podemos ir contra as leis do mundo muitos vão dizer mas esse pequeno povo vai fazer frente a isso eles haviam suprimido todos os nossos recursos porque não para que não pudéssemos nem comprar e nem vender se fôssemos no mundo o único povo favorecido pelo senhor naqueles dias a aparência vai depor terrivelmente contra nós que coisa séria meus irmãos a aparência vai depor contra nós ou seja tudo vai estar contra esse pequeno remanescente não vai ser um número grande de salvos como muitos pensam vai ser um pequeno número então meus irmãos é o momento o momento se chama hoje de fazermos decidida avaliação de fazermos decidida reflexão no nosso coração eu ouço muito as pessoas falarem é momento de orar é momento de jejuar é momento de estarmos juntos meus irmãos é momento de fazer tudo isso mas é momento de ação decidida também faça sérios planos de ir para o campo onde a mortandade vai ser muito mais branda quando nós olhamos hoje para essa movimentação como eu disse anteriormente fechando o pensamento Deus permitiu essa situação para ver se estávamos ou não prontos para o decreto dominical e uma coisa eu tenho certeza como povo de Deus como igreja adventista estaríamos fadados ao fracasso por outro lado Satanás também tem seus objetivos com essa situação do coronavírus ficou evidente para Satanás qual vai ser a nossa atitude diante de um decreto porque vejam bem tudo foi acatado sem nenhum tipo de resistência todos abraçaram maravilhosamente todas as imposições veja só a linguagem é hora de lutarmos pelo comum é hora de estarmos todos juntos é hora de enfrentarmos a crise juntos meus irmãos tudo isso é linguagem de decreto dominical tudo isso é linguagem daquilo que breve será estabelecido se Satanás agora através de quem ele vai atuar dos protestantes apostatados emitem um decreto dominical olha eu temo que até a grande massa do povo adventista vai aceitar não vai fazer frente por quê? porque não estão preparados não estão preparados nós como povo não estamos preparados para fazer frente ao decreto dominical vai vir a paz esse coronavírus não é decreto dominical vai vir a paz aproveitem o tempo de paz que vai vir depois do coronavírus a hora que as coisas se estabilizarem novamente aproveitem esse momento para fazer decididas reformas na vida e ir por campo buscar consagrar a família rever prioridades porque essa paz vai vir e logo depois vai vir o decreto dominical não tenham dúvida e quando sair o decreto dominical aí sim vamos caminhar para o fim definitivamente para o fim e não haverá mais muito o que fazer Jesus disse que quando chegar esse momento quando sair o decreto dominical aquele que está no campo não volte para casa aquele que está no telhado não desça por quê? porque vão ser tempos urgentes então o meu apelo para você nesse momento meu irmão é não rechaçar esse vídeo não rechaça essa mensagem veja com seus familiares compartilha com quem você puder compartilhar faça contato conosco se quiser alguma orientação quanto a aos passos de imediata e decidida saída para o campo é momento de ação meus irmãos o Senhor precisa de um povo e esse povo vai ser preparado não na cidade mas sim no campo consagre sua vida sua família ao altar do Senhor você que é homem o líder de casa o sacerdote busca o Senhor pela madrugada para você ter força espiritual para se consagrar e dedicar a sua família ao Senhor e faça o sacrifício financeiro que tiver de ser feito para que o Senhor possa contar com você nesse momento de crise que o Senhor possa abençoar a cada um estamos em oração por todos aqueles que têm sofrido com esse vírus que estão contaminados ou familiares de quem está contaminado também aqueles que estão tendo grandes perdas estamos orando também por estes que o Senhor possa abençoar a cada um de vós e até o nosso próximo encontro e aí a cada um de vós e até o próximo encontro e aí Obrigado.